Foco no que te eleve, no que te deixa mais leve Foco é matar o estresse, foco é ficar finesse Muito calmo, minha mente nas nuvens Relaxado, nada mais tira a calma da minha alma Levitando no espaço, cada passo é um traço Na vitória ou na derrota, sempre tiro um aprendizado Nada me deixa mais bravo, sempre muito calmo Mano, eu tô relaxado, me largado Com a camisa preta da Nike XL que eu paguei à vista Calça rasgada tipo rockstar, ela me admira com o brilho na vista Posso sumir e não deixa rastro, só vai ver buraco, nunca vai ver pista Acelerando meu carro, ela me chama de set flame e é fogo na pista Acelerando meu carro, ela me chama de set flame e é fogo na pista Foco no estresse, foco é ficar finesse Foco no que deixa leve, no que te eleve Foco é matar o estresse, foco é ficar finesse